Sempre em noites de lua cheia, nós nos recolhíamos em casa, a partir das 10 horas da noite, com medo das histórias sinistras de almas penadas, bruxas e o lobisomem, que era o que assustava mais, pois muitos já falaram que avistaram o tal bicho, mas um dia eu fiquei até tarde no bolicho e era uma sexta-feira de lua cheia, eu estava voltando a cavalo quando cheguei no sítio, estava tudo muito escuro, mas no galinheiro havia barulhos, eu até achei que fosse uma raposa atacando no galinheiro, então eu apiei do meu cavalo e pela claridade da luz da lua, vi que não era uma raposa, mas sim uma coisa enorme, que eu não consegui distinguir o que era, só sei que eu consegui dar um chute na cara do bicho e quando eu entrei em casa, eu falei para todo mundo que era o lobisomem que estava lá fora, todo mundo começou a ficar assustado, até porque eu comecei a descrever o tipo do bicho e todos ouviram o barulhão do tal do galinheiro, do bicho atacando, no outro dia eu fui levar um tarro de leite na fazenda vizinha e nesta fazenda tinha um homem que morava sozinho e todos ficavam com um pé atrás em relação a ele, pois ele era muito estranho e ao chegar lá quando ele me recepcionou eu vi que ele estava com os dois dentes da frente quebrados, eu não perguntei como ele havia se ferido, mas eu sabia que ele era o lobisomem da noite anterior, então passado muitos anos, depois ele já até havia falecido, eu fui estudar o que era que aquele homem tinha e aí eu descobri que ele sofria de uma doença, uma doença chamada de síndrome de licantropia, onde uma pessoa com a influência da natureza assume a identidade de um animal e no outro dia geralmente não se lembra de nada e eu salvei um trechinho aqui explicando o que é a licantropia veja só licantropia clínica é uma rara síndrome psiquiátrica no qual a pessoa afetada sofre a ilusão de poder se transformar ou de fato ter se transformado em um animal ou que tal é de alguma forma um animal, então tá aí meus amigos eu convido a você a se inscrever no canal e se você gostou da história de quando eu surrei o tal do lobisomem e quiser deixar um like ficarei muito feliz e a gente volta a se encontrar no próximo vídeo até lá então e tchau Música Música